Deixa o vento te tocar, deixa o coração pedir, Faça o tempo parar, sinta a brisa do mar, Deixa o vento te seguir, deixa a luz te iluminar, Deixa a lágrima cair, faça o medo acabar, Abra a porta e veja o mar, e comece a sorrir. O amor maior virá, o amor maior virá, O amor maior virá. Deixa o céu te mostrar, deixa a vida prosseguir, Faça do teu caminhar, algo pra comemorar, Deixa o preconceito ir, Deixe a chuva te molhar, Deixe o menino sorrir, Faça o verde se espalhar, Que o amor maior virá, Que o melhor está por vir. O amor maior virá, o amor maior virá, O amor maior virá, o amor maior virá, O amor maior, o amor maior, o amor maior virá. O amor maior, o amor maior virá. O amor maior virá, o amor maior virá. O amor maior virá, o amor maior virá. De tanto tempo olhar pra você De tanto tempo te querer De tantas coisas que vivemos Nós sentimos que o nosso amor é maior E sempre será maior O tempo não é bastante pra nós Ele nos aproxima mais Por tantos risos, tantas fotos Tantos gestos de um amor Que é tão especial Algo que não é normal O mundo para pra você sorrir Tudo de bom está por vir Sigo esse caminho, minha vida Meu desejo é sempre te fazer feliz Sempre te fazer feliz Vem cá Me abraçar Me dá um beijo Te dei meu coração E pintei verde claro no céu Dos teus olhos tão verdes de amor O mundo para pra você sorrir Tudo de bom está por vir Tudo de bom está por vir Sigo esse caminho, minha vida Meu desejo é sempre te fazer feliz Sempre te fazer feliz Sempre te fazer feliz Sempre te fazer feliz Vem cá Me abraçar Me dá um beijo Te dei meu coração Te dei meu coração E pintei verde claro no céu Dos teus olhos tão verdes de amor Dos teus olhos tão verdes de amor Os teus olhos tão verdes de amor Os teus olhos tão verdes de amor Tão verdes de amor Teus olhos 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 tão verdes de amor Sei que o horizonte sempre é maior Mas eu sou muito mais que um vencedor Sua força me faz crer no impossível Nada é mais lindo que o teu amor Eu te amo e tudo que vivo só me traz felicidade Esse amor com tanto carinho me mostrou toda a verdade Sentimento que traduz a eternidade Um verão sem fim, você cuidando de mim É um sonho que se torna realidade Sentimento que traduz a eternidade Eu te amo e tudo que vivo só me traz felicidade Esse amor com tanto carinho me mostrou toda a verdade Sentimento que traduz a eternidade Um verão sem fim, você cuidando de mim É um sonho que se torna realidade Eu quero te contar Num verso que fiz Que o meu coração está feliz E quero te mostrar Num desenho de giz Tudo que na vida eu sempre quis Quem não quer o absoluto amor Um porto seguro, um cais, o céu Quem não quer na vida este amor Com uma rede na sombra o eterno céu Eu quero lhe cantar Aquela canção Que fiz vendo o mar na solidão E quero te dizer Que a vida é assim A simplicidade é seu fim Quem não quer o absoluto amor Quem não quer o absoluto amor Um porto seguro, um cais, o céu Quem não quer na vida este amor Uma rede na sombra o eterno céu Eu quero te contar Eu quero te contar Num verso que fiz Que o meu coração está feliz E quero te contar E quero te dizer Que a vida é assim A simplicidade é seu fim O sonho não é fantasia O medo pode dar fobia Um passo pode ser mudança Ninguém repete a mesma dança A vida é um grande arrochel Pintura, óleo, feita com pincel Não quero, óleo, feita com pincel Não quero não querer um dia Querer é minha alegria Da inveja tenho alergia Da lealdade nostalgia A vida é uma torre Rumo ao céu E a humanidade Uma grande papel Deus é maior que o imaginário Só o seu amor revela O alimento que sustenta A luz do mundo, o sal da terra A vida passa a ter explicação Quando se tem Jesus No coração A vida é um grande arrochel Pintura, óleo, feita com pincel 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 Do que penso vivo e sigo o meu presente A coragem reduz dos meus passos O meu caminhar Na beira do mar Sempre eu me vi feliz Oh, oh, quanto sou um aprendiz Plantei no amor, reguei com amor E hoje o sol brilha minha vida Eu sou um filho de Deus Oh, 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 que insiste em percorrer Pela contramão dos que pensam ser Hoje eu só choro de muita felicidade Pela contramão dos que pensam ser Chego no caminho do sol Lindas flores em um jardim Emoção no ar Seu amor em mim caminhar Ondas vem e vão me mostrar De nada na vida é igual Entre o bem e o mal Você deve e pode optar Vem comigo, meu destino é o sol Esse lindo amor me faz voar Sua palavra permanecerá Nada nesse mundo pode só mudar Vejo as crianças a sorrir Paz na terra aos homens de bem Basta um passo dar Para tudo então se transformar Vem comigo, meu destino é o sol Vem comigo, meu destino é o sol Esse lindo amor me faz voar Sua palavra permanecerá Nada nesse mundo pode mudar De tudo que eu mais quero pra mim Fazer você feliz, conta mais De tudo que eu mais quero viver Estar com você é bom demais E tudo que eu puder te dizer Não vai expressar o meu amor Nada que eu possa te demonstrar Nem o mais lindo lugar seja onde for Amar é contar as estrelas do céu Amar é sorrir sem saber o porquê Amar é se sentir mais leve que o ar É viver É você É você Meu motivo É você Minha vida É você Sempre foi você E assim E assim será o meu amor Amar é contar as estrelas do céu Amar é sorrir sem saber o porquê Amar é se sentir mais leve que o ar Amar é sorrir sem saber o porquê 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 Hoje eu não preciso mais chorar Teu amor secou as minhas lágrimas E é tão bom saber, que é pra valer Ter o seu amor me fez crescer Hoje já não sinto solenão Bate bem mais forte no meu coração É bom ser feliz E então descobri Todo o sentido de existir Eu te amarei De todo o meu coração Para sempre Para sempre Eu te amarei De todo o meu coração Eternamente 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 Hoje já não sinto solenão Bate bem mais forte no meu coração Bate bem mais forte no meu coração Eu te amarei Eu te amarei Eu te amarei De todo o meu coração Eternamente 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 Eu te amarei De todo o meu coração Para sempre Eternamente 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 Amém. A minha oração é para refletir, é pra te ver sorrir, pra me sentir feliz. A minha oração é sobre repartir, é um ter aonde ir, é ser um aprendiz. A minha oração não é no singular, nem minha ela é, pertence a quem amar. A minha oração é livre pela fé, é o que me faz de pé. É o que me faz cantar, e nela eu desejo, um tempo mais igual. Longe de temporais, de noites sem ter paz, e nela eu quero ter, apenas emoção. A minha oração é de submissão, é pra saber viver, um dia cada vez. A minha oração é um agradecer, é repartir o pão, é sim e não talvez. E nela eu desejo, um tempo mais igual. Longe de temporais, de noites sem ter paz, e nela eu quero ter, apenas emoção. De nunca compreender, a verdade absoluta de ser. E nela eu desejo, um tempo mais igual. A minha oração é uma hora de se sentir, não é bom. A minha oração é uma hora de se sentir, não é ou não. A minha oração é uma hora de se sentir, não é uma hora de se sentir. Fixo numa ideia, louco pela saída Porta trancada, sem chave Vejo uma muralha, um pensamento tolo Um sentimento que esconde Tenho que voar alto como uma guia Preciso me libertar Tenho que sentir meu coração pulsando O amor primeiro buscar Tenho que mostrar Que ninguém é sozinho Basta achar a ponte estreita Até o meu coração Deixa eu seguir Que as águas serão tranquilas É bom poder confiar O fluxo da bondade Correndo em tuas veias E tudo então mudar Todo ódio lançar Para fora do ninho O importante é amar Não falar de ninguém O perdão é divino Quem somos nós pra julgar Tenho que mostrar Que sonhar é preciso E caminhar na ponte estreita Lumo ao meu coração Tenho que voar Alto como maquiagem Alto como maquiagem Preciso me libertar Tenho que sentir meu coração pulsando Tenho que sentir meu coração pulsando O amor primeiro buscar Tenho que mostrar que sonhar é preciso E caminhar na ponte estreita E caminhar na ponte estreita Lumo ao meu coração Oh, 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 oh Oh, oh, oh